A Superintendência de Programas Especiais da Assembleia Legislativa de Roraima oferece a oficina gratuita Projeto Culturas Lei Paulo Gustavo contribuindo com os novos rumbos da cultura de Roraima nos municípios de Cantar, em Mucajaí, em 8 e 9 de julho das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas. Produtores, artistas interessados no setor e na aplicação da lei podem se inscrever de 3 a 6 de julho no site da Assembleia Legislativa. São 30 vagas e os participantes receberão certificado de conclusão de 30 horas, sendo 16 horas presenciais, cursadas na Avenida Ricardo Silvestre, no centro, no município de Mucajaí e no Salão Nobre da Secretaria de Educação Municipal, no bairro centro, no município do Cantar e o restante online. A jornada técnica, de acordo com o Pablo Sérgio, Superintendente de Programas Especiais da Assembleia Legislativa de Roraima, atende à demanda do interior por meio especializado. É importante dizer que em Mucajaí, os artistas procuraram a Assembleia e pediram para formarmos essa turma. Já no Cantar, foi a Prefeitura que nos procurou para darmos assessoria aos artistas. Fecha aspas, explicou. O superintendente ressaltou que os instrutores das oficinas não criarão os projetos individuais para cada artista, mas oferecerão orientação com base nas ideias individuais. Abre aspas. A nossa metodologia é participativa, portanto, vamos começar elaborando um portfólio e ensinando como fazê-lo, que é semelhante a um currículo, um resumo de todas as ações que o artista já realizou como produtor cultural, para que ele possa se cadastrar no Conselho de Cultura e participar de editais. Fecha aspas. Adiantou o superintendente. Adiantou o superintendente.